Vou te ensinar como colher salada todos os dias. De um único pé de alface você pode fazer isso quando você planta em casa. O que acontece normalmente no mercado, na feira, é que a gente encontra a alface inteira, uma cabeça inteira de alface arrancada com a raiz e tudo. Só que quando a gente planta em casa, a gente tem a oportunidade de colher todos os dias um pouquinho. Ao invés da gente arrancar a alface inteira, a gente vem aqui e vai colhendo o tanto de folha que a gente quer. O que você precisa prestar atenção é que conforme você vai colhendo, ela vai ficando assim, né? Comprida, com esse caule comprido. Isso também indica que ela está envelhecendo, ela vai florescer daqui a pouco. Então ela começa a se esticar e daqui do centro vai sair as florzinhas, uma haste e na ponta florzinhas. Que não são muito bonitas não, vale muito mais a pena você colher antes disso. Então o truque é você colhendo aos poucos, começa em 30 dias e não deixa ela passar de 60, 70 dias, porque ela vai começar a ficar com as folhas fininhas, amargas e já vai ter passado da hora de colher. Então cole quando ela estiver já com carinha de pronta. Qual? Seu app de vídeos curtos.